Unidep Pato Branco e Telemaco Borba fizeram o jogo da volta nas quartas de final do Paranaense Feminino. Após a derrota fora de casa, as patinhas precisavam da vitória no Dolivar Lavarda para forçar a prorrogação. E foi um jogo com muitas chances. As visitantes saíram na frente no lateral cobrado e cruzamento de Yasmin para Anísia, embaixo do gol, fazer 1x0 o Telemaco. Depois o erro de Grace e Laísa aproveitou 2x0 o Telemaco Borba. Apesar das chances, a equipe patobranquense não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o time arriscou com goleira linha e levou perigo à meta da goleira bandeira. Nessa briga pela bola, Cauane Pelé conseguiu descontar 2x1. E depois Evelyn deixou para Cauane Pelé de novo, empatar neste belo gol, 2x2. A virada parecia próxima, mas no vacilo, para voltar à goleira, Laísa cobrou o lateral e Verônica mandou de longe. 3x2 Telemaco. E para fechar, Anísia, também de longe, mandou certeiro. Final de jogo, Unidep Pato 2, Telemaco Borba 4. Telemaco vai para as semifinais contra o Marechal. Já a equipe patobranquense encerra a temporada. A direção se reúne nos próximos dias para organizar o ano de 2025. 5x3